E o vento da madrugada Já brilhava pra você E o vento de amanhecer Só não acaba de me dar Estarei nos seus braços Pra nunca mais me dar Espere com que morena Espere que o cheiro dá O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere com que morena Espere que o cheiro dá O amor por você, morena E nas noites de frio Serei o seu cobertor Tentarei o seu corpo Qual meu calor, ameaçada Te juro por Deus o nosso Senhor Nunca mais, minha morena Espere que o cheiro dá Espere que o cheiro dá O amor por você, morena Mas a saudade é pesado, espere comigo, espere que eu cheguei para o seu amor por você. Música